Opa! Polícia da vida ali, hein? É um rato morto! Olha aqui o tanto de sujeira! Olha, vamos fechar para o meu túnel lá em baixo e depois que eu entro para cá, fechamos aqui! Caraca, galera, está a praia fechada! Hoje não! Não! Você pode! Caraca, eu estava fechando mesmo, olhou! O carro da polícia, fechando aqui o buraquinho que a gente sempre olha! Bom, vamos atrás de outra onda triângulo aí para mostrar para vocês! Vamos nessa! Basicamente a onda bate aqui e vem assim de lado junto com a outra e faz tipo um triângulo! Essa é a onda perfeita aí para pegar a onda de bodyboard! Oh! Quase! Basicamente a onda... Opa, a polícia está vindo ali, hein? Olha aí que paisagem bonita! Só está aqui, olha o tanto de lixo também! Tempestade gigante! Eu de novo, né? Também! Os caras estão fechando aqui também! Tudo fechado! Quem surf hoje? Não! Não temos hipótese! Bem que a gente tentou! Bom, hoje a polícia não deixou a gente surfar e ir para a água! Mas eu tenho imagens inéditas aqui que eu vou deixar agora para vocês assistirem! Da primeira onda que a gente olhou que é o Passo d'Arcos! Que é uma onda triângulo, né? Então eu queria saber aí se você que está assistindo já surfou onda triângulo! E qual onda triângulo você surfou? Então deixa aqui nos comentários! E se não surfou, deixa aqui também que eu vou ficar curiosa para saber, tá bem? Espero que vocês tenham curtido! E tiquei com as imagens aí de Passo d'Arcos! Ó, um rato morto! Outro rato morto! Terceiro rato morto! Ó, a praia deve ter entre 200 e 300 metros! E só nesse caminhozinho daqui para cá, eu achei 3 ratos mortos! Imagina! Agora vocês vão para a água comigo! Surfar um triangulozinho ali dentro da água! Fechou! Vamos nessa! 2 minutos Tchau, tchau. 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 Tchau.